A CIDADE NO BRASIL 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 De junho a junho eu nasço Eu morro de março a março Presencio cenas impossíveis de traduzir para o cinema Não perco atuações e atos Mesmo quando abaixo pra amarrar os cadarços Espaço, espaço, preciso espaço Pra mostrar pra esses covardes Seu crepúsculo de aço Imperial como Carlos Gilpasso Conexão nordestina Até Niterói Morte e vida severina Passando por Brasília P.A.C.E. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! A CIDADE NO BRASIL ASP LetsTION Nisei P.A.C.E ARD Ler !!! Tis